Ao analisar os cursos que tinham, eu optei pelo mestrado profissional, por ele dar o título de mestre, dar a possibilidade de você estudar e investir mais na parte acadêmica. Não encontrei no mercado o mestrado que era tão focado em finanças e controladoria com as matérias que eram que eu usava no dia a dia dentro da minha empresa. Uma coisa que me impressionou muito foi a turma, meus colegas eram todos profissionais muito experientes na área. Como o curso também trabalha muito com cases, a gente toda hora estava se desafiando. Uma série de conceitos novos que eu aprendi aqui, como blockchain, automação, que são super relevantes na área de finanças hoje, eu fui discutir na empresa depois de ter aprendido aqui, o que me deu uma base muito boa para contribuir muito mais na discussão e agregar muito mais valor profissionalmente com o que eu aprendi aqui. Os professores também são muito qualificados, a gente com muita experiência, com muito conhecimento, tanto de mercado quanto acadêmico, o que para mim foi muito, muito bom. Pessoalmente para mim foi uma grande conquista, foram dois anos bastante intensos que eu tive que estudar bastante, discutir bastante com meus colegas, mas que me ajudaram a conhecer mais sobre finanças, conhecer mais sobre academia e eu cresci com isso. Então foram dois anos no qual eu percebi que eu me desenvolvi mais, minha capacidade de raciocinar e de discutir, de trazer temas e usar até, e também aprendi muitas técnicas que eu posso usar no dia a dia. E como é um mestrado, ele também me abriu um caminho profissionalmente que eu não tinha, que é a área acadêmica. Então hoje, se eu optar por seguir por uma área acadêmica, continuar meus estudos, fazer um doutorado, eu tenho um caminho para seguir graças ao curso que eu fiz aqui. E aí E aí E aí E aí